Depois, em 2003, temos a saída do Evandro Mózena, que vai para o Rainha Musical, e quem chega para essa posição do Evandro Mózena de vocalista dividindo com o Mesa foi o Fernando Dilli, que está nesse disco aí especificamente. Então, nós chegamos nesse momento com o disco Na Boa, essa faixa, inclusive, Na Boa, de 2003, tem a participação do Volney Bianchini, do Alessandro Turra, do César Mózena e outras figuras também do bailão da época. A música título Na Boa, que é essa música com várias participações, Na Boa, Roberta, Na Boa, eu quero sossego, não quero rabo preso, Roberta, Na Boa, é uma música com várias participações e muito no espírito do bailão dos anos 2000. Temos também Rei Leão, que se destaca desse disco aí, e aí, depois dessa passagem aí do Fernando Dilli, temos a volta do... Ah, não, tem mais um disco com o Dilli, também nessa trajetória, que é essa sequência do Amor Profundo, né? No Amor Profundo, nós temos o Alma Nova trocando de gravadora mais uma vez, que vai, no caso, para a Usa Discos, e na Usa Discos lança Amor Profundo, um disco bem importante, impactante dessa época, porque teve uma participação mais forte nos programas de TV, eu me lembro de Tigrão no Bairro, no Canta Sul, me lembro muito claramente disso, e aí, nesse disco Amor Profundo, me lembro de uma participação forte no show baile também, né? E esse é o último disco também dessa passagem do Fernando Dilli, nessa sequência, e depois, no disco Amor Profundo, também tem essa versão do Wolfgang Petrie, mais uma música dele, que é Amor Profundo, e também Garçom, que é uma valsa sertaneja clássica e oriunda do sucesso que fazia-se... O Sam Marino fazia com foto 3x4, Peito Apaixonado, Copo de Cerveja, enfim, todas as bandas... Era meio obrigatório ter uma valsa sertaneja que tivesse uma primeira etapa só com violão e depois entrando a banda toda, né? Mas o Alma Nova gravou essa música totalmente com a banda desde o início, é uma baita música, Garçom, é uma música boa mesmo. Muito bem, temos também Aquele Baile, que é um outro destaque dessa música e dessa fase, e Minha Lady, também um dos primeiros sucessos da banda, regravada em versão bailão, né? Minha Lady, na verdade, eu me confundi ali com Nossa Canção, mas é essa... Minha Lady, que é uma versão do Van Halen, que foi depois gravada também na versão bailão, nessa passagem do Fernando Dilli aí, na sequência da banda Alma Nova. Temos depois a volta...